A alimentação é essencial para o homem desde o nascimento, é a partir dela que a gente retira os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, ou seja, o que a gente precisa para viver. A gastronomia pode ser definida como o estudo das relações entre a comida, a cultura e a sociedade, então ela é um reflexo da história da alimentação que é bem antiga. Eu sou a Bárbara Pereira e esse é o primeiro episódio da temporada Comida como Cultura, um especial do podcast Por Onde Andei. Hoje a gente vai se aprofundar na história da alimentação. Para começar a falar sobre alimentação, a gente tem que voltar lá na pré-história. Esse é o período que vai da origem do ser humano, há cerca de 350 mil anos, até o surgimento da escrita em aproximadamente 3.500 antes de Cristo. Inicialmente, a alimentação se apoiava nas atividades de caça e coleta, mas por causa da escassez dos alimentos, as pessoas viviam como nômades, então estavam sempre migrando em busca de comida. Esse estilo de vida foi deixado de lado quando os homens primitivos perceberam que as sementes que caíam sobre a terra multiplicavam suas colheitas em poucos meses. Isso foi chave para o desenvolvimento da agricultura e para que eles abandonassem a ideia de seguir uma vida nômade, já que eles precisavam ter uma habitação fixa para cultivar esses alimentos. Então, além de se estabelecer geograficamente, eles passaram a se organizar socialmente, construindo vilas e um senso de comunidade. Avançando para o Antigo Egito, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, é quando surgem os primeiros registros do pão. Eles perceberam que o trigo misturado com a água se transformava em uma massa que, depois de assada, virava um alimento nutritivo e saboroso. Mas, além dos pães, outras comidas também faziam parte da alimentação nesse período. As tumbas do Antigo Egito mostram uma alimentação farta e variada, com direito a massas, carnes, peixes, frutas. Mas isso era restrito, é claro, aos faraós. Para os egípcios, a saúde e a longevidade dependiam dos prazeres da mesa. Eles consideravam a falta de apetite, por exemplo, como um sinal de doença e já usavam a alimentação como uma cura para enfermidades. A gente pode também destacar o trabalho do escritor grego Arquestratos, que abordava a culinária como uma arte. Ele se dedicou a escrever sobre os aspectos da alimentação e foi responsável pela obra Tratado dos Prazeres. Inclusive, a palavra gastronomia surgiu nesse período. Ela vem do grego e é a união das palavras gaster, que significa estômago, e nomos, que quer dizer leis que governam. Então, o seu significado era algo como o estudo das leis do estômago. A partir da Idade Média, entre o século V e XV, começam a se destacar três sabores fundamentais. O forte, por causa das especiarias usadas para temperar as comidas. O doce, graças ao açúcar. E o ácido, por causa do vinagre, vinho e sucos de frutas cítricas. Durante o período medieval, as refeições eram marcadas por pratos pesados e sem muito requinte. O mais comum era assar as carnes em espetos em frente a lareiras e caldeirões, que também eram utilizados para cozinhar sopas e legumes. A hierarquização social por meio da comida já era algo existente e nesse período fica mais evidente. Então, o pão branco, por exemplo, era feito de trigo e destinado aos ricos, enquanto o pão escuro era produzido com diferentes cereais e entregue aos pobres. O consumo de carne também estava relacionado à posição social, sendo que a carne de gado era consumida pelas camadas mais privilegiadas. A vontade de encontrar fontes de riquezas fora do continente europeu e a demanda por especiarias foram a motivação para o início da era das grandes expedições. Isso causou muitas mudanças nos hábitos alimentares por causa do intercâmbio cultural entre os povos e também pela troca de produtos. A alimentação começa a sair mais de casa, digamos assim, com a Revolução Francesa. Quando rolou a queda da nobreza, os cozinheiros da corte ficaram disponíveis para novos empreendimentos. Isso fez com que logo surgissem no país os chamados bistrôs, que eram pequenos estabelecimentos onde uma família servia refeições típicas da região. Já no século XIX, a cozinha francesa atingiu seu ápice de refinamento. Quem curte gastronomia deve conhecer o Jean-Antoine Brillat-Savarin. Não sei se eu falei certo, mas eu estou testando aqui o meu francês. Ele é justamente dessa época e ficou famoso por estudar gastronomia e chegou até a escrever o livro Fisiologia do Gosto. Tem uma frase muito famosa dele, que é aquela Entre os principais acontecimentos desse período, a gente pode citar também o impacto da Revolução Industrial, que foi marcada por avanços tecnológicos relacionados à produção de bens e à democratização do consumo. Alguns itens que hoje são comuns para a nossa realidade, naquele período, começaram lentamente a aparecer. Tipo fogão elétrico, geladeira doméstica, panela de pressão, micro-ondas. Depois desse período, ocorrem dois grandes conflitos. A primeira e a segunda, guerras mundiais. Esses eventos impactaram profundamente os hábitos alimentares, porque trouxeram longos períodos de fome e de escassez. Chegando nos dias de hoje, eu não preciso nem explicar que a gente conta com uma variedade enorme de produtos alimentícios. Fica nítida a evolução da alimentação, que passou de uma simples forma de subsistência, até ela ser enxergada também como uma fonte de prazer, de arte e de socialização. Esse foi o primeiro episódio da temporada Comida como Cultura. Em breve eu tô de volta com a primeira culinária que a gente vai abordar aqui no Por Onde Andei. A gente se encontra muito em breve. E se você também quer conferir mais conteúdos, dá um pulinho no arroba barbara__pereira no Instagram. Um beijo e até a próxima!